o que a galera minha mãe chegou aqui hoje invadindo aqui em casa para ensinar a Natália a fazer bolo galera tá começando os preparativos para minha festa de aniversário que vai ser amanhã a Natália tá começando a fazer um bolo aqui ó que já é salada de maionese aqui já é bolo entendeu e minha mãe veio aqui porque não eu fui lá no negócio com ela e ela vai no lixo comigo hoje também fazer mais um vídeo do vídeo mais um tempo como é que tá tá chovendo o que que você vai fazer de comida para vovó comer igual na caixa do pai ninguém dá atenção para mim galera ninguém dá atenção para mim para galera eu falei que vim jantar lá galera tá tudo bem vai não e tu carinho não não essa mexe é para o bolo o bolo do papai sem caroço deixa a mexa aí vai vou tirar essa roupa galera tá começando mais um vídeo aqui no canal da Natália não tô brincando aqui no canal da Natália não também é dela né porque e hoje a Natália vai ensinar vocês como fazer um bolo aqui nós temos um bolo que ele é feito com leite que é feito com ovos que é feito com farinha leva também papel manteiga que a gente coloca embaixo aqui para ele poder não não agarrar tá vendo esse aqui é mais conhecido como pão de ló entendeu ou pão de Jó né ou pão de sei lá de quem mano é um pão entendeu porque ele é macio mas na verdade esse pão aqui não é de ló na verdade esse pão que é meu de pão do Carlos que é isso meu deus do céu mas irmão tá ligado desligar porque a Natália tem que falar galera tô fazendo ó já tá ali o preparativo hein galera vocês já pode me dar parabéns nesse vídeo por favor porque hoje é meu aniversário galera tá assistindo olha se eu tô gravando hoje eu vou passar esse vídeo amanhã dia 17 de janeiro hoje 17 de janeiro o Carlos tá fazendo 18 anos vai ser o aniversário vai sair o bolo da festa vai ser o bolo da festa depois vai sair o vídeo da festa aí amanhã entendeu mas ele já é atrasado né hoje vai ter festança aqui em casa convidei minha mãe Juraci e a dona Augusta a escrita do canal representa vocês a dona Augusta entendeu não é Natália ela é como se fosse a representante de vocês entendeu a escrita não é Natália é isso mãe tô fazendo aqui hoje uma galinhada para minha mãe filar boia minha mãe veio aqui em casa hoje comer entendeu mas fazendo aqui um franguinho vou fazer um arroz de panela não arroz de frango arrozada frangada como é que fala ela não sei o nome desse negócio frangada frangaiano não arroz de frango na panela de pressão foi muito bom entendeu é muito bom a Natália tá fazendo aqui uma mousse uma mousse de limão vocês nossa mousse de limão da Natália é maravilhosa velho é a melhor que eu já comi sério galera e simples e maravilhosa um dia ela vai gravar para o canal dela essa receita de mousse de limão não é é melhor mesmo então é porque eu puxar que a minha mãe não entendeu eu já vi essa mulher fazer muita coisa eu vi essa mulher fazer chantilly no lugar da açúcar ela botou bicarbonato sódio entendeu e quando é para falar mal eu falo mesmo mas essa mousse é maravilhosa entendeu apesar que ela já lá ia fazendo com o lugar do leite condensado com leite condensado cozido né eu que eu fiz ela fica muito bom eu acho que ela vai fazer vai ser vai ser recheio do bolo aqui né Natália estamos entendeu hoje tá acontecer os preparativos do aniversário do Carlos aí esse eu tive e na capa do leite e que viagem é essa meu irmão galera eu tô ficando meio doido já galera viagem nenhuma eu tô meio doido já tá bom eu acho que eu tô feio as idade mano cada mais velha cada mais doida daqui a pouco eu vou com o lixo tá bom o lixo tô refogando aquilo alinhado na panela de pressão muito bom galera fica maravilhoso né Natália vocês vão ver depois de pôr galera esse bolo tá tão bom essa mulher é muito fera para fazer esse pão do meu pão não é pão de pão mas você vai fazer pão quadrado na forma redonda não tenho pão larga a mãe galera não pode elogiar e agora o que eu faço eu não tenho pão forma quadrada corta e eu gravo eu não sei cortar mas ele vai caber aí o que ele tem pô é isso aí monta aqui em cima e dá certinho mano amigo essa travessa fica na mesa entendeu eu sou fera para dar ideia velho quase pronto já o bagulho aqui o arroz eu já tô tratando a minha mãe com casca de pão para não comer muito arroz eu tô falando pra galera que eu tô tratando a senhora com a casca do pão para não comer arroz muito não vai ser que tá muito gostoso esse bolo essa receita eu que ensinei Natália vou confessar pra vocês foi eu que ensinei Natália eu eu é o meu sai forte o olho não linda tá aí dona maria fica de olho no meu negócio que isso cara não tô lamendo meu bolo de ameixa hoje é meu dia hoje é meu aniversário nossa bom demais esse recheio que essa mulher fez galera a receita sai lá no canal dela desse bolo vai sair hoje a receita desse bolo daqui a pouco no canal dela o melhor bolo que eu já comi toda minha vida nesse momento em minha vida nesse momento nossa senhora meu Deus do céu que recheio é esse do pão vou dar um spoiler do bolo só pra galera ficar bem curiosa olha aquele ali galera vocês acreditam que a Natália ensinou a fazer esse bolo ensinou vocês ensina não Natália senão vão vender pra eles ela falou não vou ensinar a dona maria eu falei a força não ensinava não não vai ensinar não pensa ensinou não vai sair no canal dela vai sair hoje esse bolo bolo de aniversário de ameixa não é de ameixa não é de avelã com nozes misturado com chocolate de que? chocolate nossa pisou nos cremei tudo né mulher é mãe vem cá para a senhora ver o bolo da Natália nossa que lindo bolo da Natália não é bolo teu não é bolo que você fez né isso aqui é o que? pode você ouvir? tá bom tá? isso aqui é nossa grandão né é bitelo fi também a família come né a família é gorda né começou pela senhora depois fez eu mas é um pouquinho um liço agora vamos embora vamos embora então galera vamos fazer o bolo aqui minha mãe já quer filar bolo calma aí a comida aí já tá pronta estamos esperando despachar o bolo aqui né olha aqui os bastidores que vocês não vão ver lá no canal da Natália bora então uuuuuh vai fazer o que isso? vem cá minha não, vamos comer vamos almoçar agora jantar, jantar eita vamos ver como é que ficou nossa nossa comida aqui galera uuuuuh olha lá mãe hum ai hum cheiroso claro que dá hum cheira bom demais bora comer Karina bora comer mãe bora comer Natália bora comer galera toma toma mãe toma toma mãe toma 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 mãe toma 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 mãe eu achei que você ia mandar aí o 80 mil pratos pra todos os inscritos no canal toma mãe quando cabe pra todo mundo bora bora vai mãe tira eu quero mesmo hi hi Karina bora comer também filha então você vai tratar da mamãe ou a mamãe vai tratar de você eu vou tratar da manhinha da manhinha então tá bom da manhinha ela fala manhinha ela assiste na internet eu nunca fui na Bahia fala manhinha 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 o paiinho o paiinho o paiinho o mãe eu sou o paiinho toma aqui cadeira chega pra senhora mãe claro tô na dieta não vai te botar comida é por isso que eu sou magrinho assim aham olha aí galera olha aí galera não eu fiz fazer graça só pra dizer que come um pouco bora Natália calma aí enche o prato de pedreiro ali tá só ligado pode desligar a câmera natália põe comida aí também eu também tenho com fome hoje nós vamos pro lixo nossa tá uma delícia é isso aí põe mais só mais um pouco colherzinha só tá bom né você não vai pôr comida toda aí depois não sobe pra minha mãe não nem pra mim tá gostoso mãe não nada pra banca não não vou achar tá bom tá arroz de galinhada galera tem que ser um prato de preguiçoso você bota tudo na panela e já tá pronto viu muito tá bom e é econômico tá só precisa ficar 5 minutos fervendo muito bom